Fica até na dúvida, né? Será que o Karonte Jaqueronte teve menos hype do que o Kaiser? Embora, independente se ele é bom ou não, a gente vai dar aquele videozinho aqui de Alwin na minha conta e vamos ver se ele vai sair caro ou não também esse investimento que, embora ele seja uma unidade com pouco hype, que eu não vou investir, é interessante por causa do templo, né? Por causa dos futuros vínculos de personagens que devem chegar depois dele. Inclusive, uma novidade, né? Eles colocaram legenda aqui no Karonte. Isso aí eu achei bem legal também. Outra informação que ficou pendente lá no meu vídeo de atualização de hoje de manhã, caso vocês não tenham visto a cobertura de atualização do Global e mais o Cosmo que chegou no chinês, vou deixar nos cards, mas teve lá no aplicativo da GT o pacote, tá? Para ganhar mais uma gema diária também. Então fica ligado, se você não está logando ou esqueceu de logar no aplicativo da GT, loga lá para você pegar algumas recompensas adicionais, porque agora, depois desse Kamehameha aí no Cinha, a gente vai começar os nossos túmulos do Akeronte. E bora lá, vamos no escudão. Eu hoje achei facinho o barco dele, mas agora não achei... vamos ver se eu vou achar o barco dele, né? E vamos ver se ele vai vir baratinho também. Todo o delay aqui, cheio de... Começamos bem, né? Diga-se de passagem aqui. Deixa eu ver se eu acho o barquinho dele aqui para ficar bonito no vídeo. Opa, achei aqui, achei aqui, então vamos lá, né? Para vir o Akeronte aí com baixo investimento, tanto em gemas quanto em livros também, né? O Akeronte já passando aquele feedback de tudo que eu vi dele no chinês, ele é um personagem que raramente apareceu. Quando eu estava pesquisando gameplays do Kamo Sapuro, gameplays da Comandante Pandora, que vai sair vídeo ainda, análise do que eu achei deles nessas procuras, Poxa, tá difícil. Eu custava achar o Akeronte. Às vezes passava tipo dois, três dias sem encontrar nenhum Akeronte. Então é muito difícil, né? A galera não aderiu aí. O nosso único barqueiro que nós temos aqui no Sanctuary Awakening. A proposta dele é legal, mas a prática não é legal. O Death Tower aí, ó, vem aí algumas cópias. Só quero ver, veio sete fragmentos, galera. Sete fragmentos. Vamos confirmar. Pelo meus cálculos, deu sete fragmentos. Sete fragmentos. Pode vir, o B pode vir até C, que inclusive eu gostaria que viesse mais C do que B, aqui, né? Porque você tem que ficar gastando gemas comuns. Viesse de ficar gastando gemas comuns também. Mas não vem, né? Não vem. Poxa, sete fragmentos assim. Do nada, vem um rado aí de brinde. Mais dois fragmentos. Eu gostaria de testar mais o Akeronte, mas por eu deixar, né? Pelo menos até então, eu estou pensando em deixar ali um 333. Acredito que, além dele não... Esse upskill não vai ser legal. E um personagem que não deve imitar nem full 5, outros sete fragmentos, galera. Outros sete fragmentos. Não deve nem imitar full 5, imagina full 3. Mas eu quero brincar com ele, trazer um... Pelo menos o que eu achei dele, né? Querendo ou não, embora a gente não tenha o potencial máximo dele, mas dá pra criar alguma... Imaginar algumas situações em campo também, né? Nas lutas. Eu só quero ver se eu vou enfrentar algum Akeronte também. Olha só quem apareceu aí, ó. Artemis. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Mais três fragmentos. Em questão de fragmentos, eu não posso reclamar. Tá bem acima da média. Tá bem... Aqueles dois sete que veio aqui... Ah, não vai. Olha isso, cara. Dois SS, praticamente. Dois SS. Um atrás do outro. Tá empolgado, hein? Hoje, os sumos estão generosos. Hoje, os sumos estão generosos. Então, beleza. Vamos lá. Mais um fragmento. Como essa aqui é a minha conta secundária, eu acho que eu não vou nem testar ele no DG. Porque testar DPS nessa conta secundária, eu devo brincar um pouquinho com ele e tal. Mas, os status aqui, ainda mais que ele é para um DPS, testar na minha conta secundária DPS, é muito ruim. Muito ruim mesmo. Mas, se eu conseguir enfrentar alguns aí, ou então até mesmo pesquisar, né? No Stop Rank, posso fazer isso. Vou testar... Vou procurar no Stop Rank, ver se alguém está utilizando ele. Se alguém estiver utilizando ele, eu faço um vídeo, né? Comentando essas plays do Akeronte. Eu quero muito ver o potencial de dano que ele vai ter também. Que é uma coisa curiosa, que nos duelos sagrados, não achei o dano dele tão ruim. Lógico que depende muito da formação inimiga, verificar se vai dar bastante buff para o seu Akeronte ou não. Mas, no geral, não achei tão ruim. Não quer dizer que é top também. Mas, não achei tão ruim. Até mesmo as minhas gameplays aí que eu trouxe para vocês, ele deu uma desmitada, né? No vídeo das replays que eu trouxe. Uma, né? Trouxe duas replays na review dele. Ó, mas, vamos lá. Estamos ainda naquele caminho de dois em dois, de dois em dois. Mas, assim, eu achei muito paia o Akeronte ter vindo como S e o Verônica vindo como A. Isso aí. Eu vou guardar um ranço. Faço ranço quando a gente ver cinco fragmentos assim também, rapidinho. mas, eu não gostei. Eu queria que o Verônica fosse aí o Classe S porque, né? A gente sabe da desvalorização que tem os Classe A e B aqui no Sankseye Awakening, né? Não sei como Classe A e Classe B. Já pode skip igual ao Minotauro que eu postei ontem o vídeo para vocês. Para quem não viu, vou deixar os cargos do Minotauro aí. Ó, full Pegasus, né? Só Pegasus Negra aqui também. Então, bora para mais três fragmentos. Já estamos chegando quase na metade da quantidade de fragmentos necessária aqui. Já foi aproximadamente duzentos sumos. Outro daftou. Seja bem-vindo. Mais um fragmentinho aí para a gente. Mais um fragmento. Lembrando que eu ainda na minha conta principal estou naquela luta das quarenta diárias, tá? O primeiro dia não foi OP igual está sendo aqui, né? Na questão de sumos. Mas não foi... Veio na média, né? Mas aqui aqueles dois SSX. Ó, o Caim. Caim é bom. Caim é bom. Aqui o Caim é bem defasado aqui nos upskills nessa conta. Então, bora lá. E falando em personagens, eu ainda não fiz nem a minha análise da review da Minha Artemis, né? Eu ainda pretendo fazer ainda uma live jogando com a Minha Artemis e eu esqueci de fazer isso. Vai estar dentro dos planos aí também. E referente à bênção do renascimento, eu já postei lá no canal de lives também. Olha. Veio o borboletão. os meus tiros na bênção do renascimento, o que eu pretendo equipar também. Foi um videozinho lá de uns dez minutinhos. Vou pegando algumas chia, né? Gelada. Que agora é a nova onda, né? Ó, mais 65 fragmentos no momento. Então, bora lá. Uma das coisas que eu fico curioso no Acheronte é testar ele com a Saori. Eu ainda vou fazer esses testes enfrentando o Serafina e quando chegar também o Kamos Sapuri, né? Será que Saori e a Saori mais o Acheronte dando o buff de... Ó, quatro fragmentos, hein? De resistência a status, a efeito. Vai ser eficiente. esses dois buffs. Eu fiquei muito curioso em fazer esses testes também, né? Porque nos duelos sagrados é mais complicado porque a galera lá nos duelos sagrados já tem resistência de status um pouco mais alta porque ninguém equipa na resistência de status e o acerto de status também é muito baixo, né? Normalmente nos duelos galácticos a gente trabalha com a partir de 100% e não chega nesse acerto de status tão alto nos duelos sagrados. Então, eu queria ver mesmo na prática na realidade como que é esse duplo buff se realmente vai ser mais efetivo ou não, né? Embora o meu Acheronte vai ficar com a skill 3 mas a minha saúde pelo menos já está nível 5 se eu não me engano minha saúde já é 2, 5, 5, 5 então ela está bem upada então ela está bem upada então é um teste também que eu gostaria de fazer do Acheronte e passar o feedback para vocês, né? Se eu conseguir encontrar a place ah, encontrar a place contra o Seraphine é fácil, né? Encontra a build de gelo que... expectativa só mês que vem mas vamos lá Cadê? Olha Poxa, Death Toe está assim querendo ficar por 5 na conta, né? Poxa, 13 Death Toe e... zero Barqueiro já foi aí 300 e alguma coisa de gemas por enquanto e até então nada um fragmento 80 falta 40 nós estamos em 2 terços menos de 2 terços que eu tenho 3 fragmentos ainda para resgatar, né? e caso venha um agora eu já consigo pegar mais um por amizade também economizando um up skill dele, né? 3 fragmentos bom então foi mais tirinhos aí pelo menos aqui em questão de diamante eu tenho o suficiente para pegar, né? o... manter o meu gatinho da fortuna já topzera quando ele aparecer, né? só tem que ficar comprando para ter aí os 550 então é questão de gema avançada a gente está de boa que o último, né? eu consegui se eu não me engano pegar mais barato não me lembro mas teve um ou dois sumos aí 5 fragmentos caros que essa conta aqui pegou com uns 200 mais ou menos, né? então vai esses fragmentos os fragmentos está top está top esse vídeo eu espero que não fique com mais de 20 minutos, né? porque vídeo de estumos aqui ultimamente está tudo 20 minutos não sei o que olha olha ela veio, hein? veio finalmente veio é, eu gastei bastante sumos gastei mas né? a gente vai economizar ali pelo menos umas 100 geminhas e tal vamos ver com quantos tiros que veio aqui o Acheronte na minha conta e eu gostaria de saber de vocês também o que que vocês pretendem fazer com o Acheronte caso vocês queiram pegar ele qual que seriam suas curiosidades sobre o Acheronte deixem nos comentários que igual a essa parte da Saori mais o Acheronte eu gostaria de testar também, né? fiquei com essa curiosidade eu gostaria de saber de vocês também se vocês têm alguma outra curiosidade referente a dano como o meu não vai ser full 5 o dano possivelmente não devem ser grandes coisas também mas se eu encontrar gameplays dele dos lendários a gente vai ter pelo menos uma noção do potencial de dano máximo que o Acheronte pode ter também né? então fechei aqui o Acheronte vamos ver com quantos tiros o Acheronte veio aí pra conta vou pegar aqui isso já só restituição então veio mais de 300 então ele veio com 390 tô pensando se eu dou mais 50 tiros aqui ó 50 tiros não é 10 tiros né? é de quinta a terça-feira que eu poderia pegar essa restituição eu acho que eu vou fazer isso se eu lembrar eu devo fazer isso e eu vou economizar um livro que eu vou farmar amizade dele bastante né? que eu tô com quantas gemas aqui? quantos fragmentos dele? 98 então tem 9, 18, 27 então 3 amizades aqui dele já vou pegar mais uma cópia então muito bom começar a farmar amizade aqui do Acheronte né? devo fazer alguns testes esse aqui eu vou deixar 1, 3, 3, 3 das minhas duas contas eu vou deixar 1, 3, 3, 3 mas as gameplays que eu devo trazer aqui do canal da minha conta vai ser da conta principal por ter um DPS melhor e vou ver se consigo encontrar a gameplay dele no lendário e aí eu trago pra vocês também quando eu conseguir amanhã sexta sábado enfim caso eu encontre a galera testando ele gostaria de fazer uma análise principalmente do desempenho de dano dele que é o que eu fico mais curioso mas é isso galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje a gente se vê então no próximo vídeo valeu e fui Música 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 Legenda Adriana Zanotto